Oi, amigos! Estou de volta com mais um vídeo para o canal. E o vídeo de hoje é muito, 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 muito legal, porque é o seguinte... Eu comprei um outro presente para o Zé Felipe hoje. E era algo que ele queria há muito tempo. Desde a nossa viagem para os Estados Unidos, que ele estava querendo comprar lá. E acabou que eu falei assim, pra quê, Zé Felipe? Nossa, já tem e tal. Não vou comprar, não. Porque, gente, não é barato. Esse negócio que eu comprei, ele realmente não é barato. Então, eu acabei que... Lá nos Estados Unidos, eu falei, não, mexe com isso não, Zé Felipe. Compra não, pra quê? Você já tem. Que é o fone, tá? E é o fone, aquele assim, da Apple. Apple. Apple que fala, eu acho. Apple. Estudei inglês e é Apple que fala. Mas, eu comprei. Era para eu ter comprado no dia que eu comprei o iPad. Só que ele não tinha disponível na loja. Então, eu encomendei, eu comprei para chegar depois de uns dias. E hoje chega. E eu vou entregar para ele. Hoje ele viaja também para show. Então, eu acredito que ele vai usar, ele vai amar. E aí, eu vou filmar a reação dele recebendo o fone. Porque era o que ele queria já comprar. E eu comprei para ele. E aí, eu vou filmar porque... Não sei se esse vídeo vai para o ar, não. Se ficar legal, vai. Se não, se vocês estão vendo, é porque ficou legal. Ou porque eu simplesmente quis soltar mesmo. Gravar no meu vlog um dia. E é sobre isso, tá? Mas, é isso. Eu comprei um para ele e um para mim. Porque eu não sou besta. Nossa, se você crer ele, ele estava vindo aqui. Mas, é a Margaretinha que está aqui. E para que... Vim ver os negócios aqui. Chegou alguma coisa para mim lá? Agora? É. Não, não sei. Eu estou aqui em cima. Posso fazer essa caça? Eu guardo ou eu já estou fora? Acho que tem coisa dentro. Do iPad 2, né? Tem coisa dentro. Mas, enfim, gente. É isso o vídeo. Ele agora está fazendo exercício. Então, vai chegar já já. Está aqui no negócio de... Rota. De entrega. Então, já já chega. E aí, eu venho mostrar para vocês a reação dele e tudo mais, tá? Ah, antes eu vou abrir o meu aqui e mostrar para vocês o meu, tá? Porque o meu chega junto também, se você quiser. É isso. Deixa muito like aí. Regalizando um like. Se inscreve no canal. A gente está rumo a 12 milhões. Então, vai. Se inscreve para o partido do mundo ativo. O sininho segue toda terça, quinta e sábado, às 7 horas da noite. Segue no Insta e comenta aqui o que vocês querem assistir. Aí, chegou, mãe. Recebe lá. O que é que? É fone. Você recebe e sobe com eles, tá? Por favor. Não deixa o Felipe ver, não. Chegou, gente. É porque estava previsto chegar a 11h46. Agora é 11h43. 3 minutos antes. O trabalho já é 11h46. A gente tem 3 minutos de vídeo. 11h46. Ixi, ele está lá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. É uma cotuca. Chegou. A cotuca está de barulho. Não. Gostosa, gostosa. Você está linda, cara. Você está maravilhosa, cara. Você já está vendo, né, Zé Felipe? Não. Sem vergonha. Gostosa. Está aqui, gente. Está andando. Está andando, gente. Com tudo aqui, velho. Gostosa. Está linda. Parece até que está indo para uma festa. O que é isso, amor? A minha Maralice amando. O que é isso? Você diverte com um pouco, né, filha? Uma caixa. Cara, você está maravilhosa, você está de pulseira no pé. Ah, não. A tia Renata colocou pulseira no seu pé. Não, 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 não. Não é possível que você está maravilhosa assim. Vem, Maria. Gente, eu ia mostrar antes para vocês, mas... Ele está aqui me abelhando para saber. Deixa eu ver se está aqui escrito o que é. Acende a luz aqui, por favor. A Pitocca está chegando, olha. A Piritocca está chegando. A Piritocca? Oi, Pitocca. Amor, vou colocar aqui, tá? Tá. Maria, seu papai ganhou presente, Cortocca. Abre. A Margarete está com inveja de mim. Você imagina o que é? Não. Esse presente? Não. Não imagina? Não. Não tenho nem ideia. Maria. Nossa, eu estou filmando que nem meu tolba. Eu estou olhando. Um é seu. O outro não. Não tem escrito na frente, gente. O que é? Ele vai ter que abrir tudo. Nossa. Bom, embalado vem, né? Bem embalado. O que você acha que é, Gisele? Não tenho nem ideia, juro. Não tem ideia? Não. Quer dar? Não. Pode abrir? Pode. Dá um beijinho aqui. Estou ganhando presente, hein, Margarete? Que toque, velho. E o outro? O outro é meu. Você comprou dois? Que top. Obrigado. Te amo. Também te amo. Você gostou, Júlio? Eu vou morar, hein, Margarete? Tem muita. Ganhou um iPad agora, esse dia. O que? iPad ou iPhone? Maria Alice. Ai, eu vou morar com a minha esposa. Ai, Bec. Maria Alice. E agora um fone, eu, hein? Um presente demais, hein? Pra camarada. Pra camarada. Com a minha esposa. Mais um marido lindo, igual eu, né? Essa coisinha. Claro. Quer saber aqui que eu vou ganhar de presente também, que eu tô só dando presente. Não, mas fala os presentes que eu dou, não é bom, Margarete? Nossa, mas que top, velho. Fala aí, Margarete, os presentes que eu dou. Maria Alice tá lá só encantada com a caixa de bombom, né, mamãe? Olha que chique, Josefino. Você tá chique, né, cara? Deixa eu ver. Ah, esse aqui é bom pro estúdio, ó. Deixa eu ver o meu telefone aqui. Livro do cantor. Já tá conectando, já? Vem ser bom. Então, por quê? Maria! Não, demorou? É, porque eu tenho que configurar. Configurar? Você ouviu suas músicas, né? É. Esse aí deve ser bom, né, pra ouvir. É o melhor que eu tenho. Coloquei música, então, pra ouvir. Caraca, que gato, hein? Vou pôr a música. Bom, hein? Gostou? Tá escutando? Tô. E agora? Não. Aí, gente, gostou. Então, foi aprovado, tá? Te amo, obrigado. Também te amo. Então, foi isso, gente. Eu pensei que eu ia conseguir abrir o meu antes, só que o Zé Felipe chegou aqui no quarto de supetão e eu acabei tendo que entregar pra ele, mas beleza. A caixa foi difícil de abrir, ele nem imaginava. Então, é isso. Ó, aqui o carregador, ó, pra carregar ele, tá? Tá nem ouvindo. O que eu tô falando? O quê? O carregador dele aqui, ó. Com certeza, pouca bateria, né? Pra você já levar ele pra viajar hoje. É, ele botou agora. Mas, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Te amo, meu. Obrigada. E, obviamente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vlog rapidão. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal, a gente tá arrumando a 12 milhões. Então, vai se inscrever, partindo, todo mundo ativo. Sininho, sai vídeo toda terça, quinta e sábado, sete horas da noite. Segue no Insta e comenta aí se vocês querem assistir o canal. Esse ano de 2022. Um beijo e esse mês eu tô muito vazinha. Tô presenteando a galera toda. E eu falei, tô presenteando a galera toda e esqueci de dar tchau. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!